Recentemente recebi um comentário em um dos vídeos aqui do canal solicitando para que fossem lidos mais poemas de Walt Whitman Então recorremos ao livro Folha de Relva e trouxemos este poema para vocês Estas canções que canto floridas eu colho aos amantes Pois quem senão eu poderia compreender os amantes, seus pesares e contentamentos? Quem senão eu poderia ser o poeta dos camaradas? Colhendo-as através do jardim do mundo, mas logo passa os portões Agora ao longo da lagoa, agora aval sem temer a água Agora pelos caibros e pelo ferro das cercas onde as velhas pedras ali lançadas Depois de recolhidas dos campos se acumulam Flores selvagens e vinhas e matos saem debaixo das pedras e as cobrem Não de todo e para além delas caminho Para longe, para longe na floresta ou vagando no fim do verão Antes de pensar para onde vou Solitário, exalando o cheiro da terra Parando de quando em quando no silêncio Sozinho há muito penso Embora uma tropa logo se reúna ao meu redor Alguns andam ao meu lado, alguns atrás Alguns envolvem meu pescoço ou meus braços Eles que são os espíritos dos queridos amigos mortos ou vivos Mais fortes eles vêm Uma enorme multidão Eu no meio Colhendo, descartando, cantando Ali caminho com eles Arrancando do chão alguma recordação Lançando-a para quem está mais perto Aqui lilases com um galho de pinheiro Aqui, saindo de meu bolso Algum musgo que tirei de um carvalho vivo na Flórida Onde estava pendurado Aqui, algumas folhas do loureiro e dos cravos E um punhado de hortelã E aqui o que agora retiro da água A val pela lagoa Ó, aqui há pouco tempo Vi aquele que me ama com ternura Aquele que retorna para nunca mais se separar de mim E esta Ó, esta há de ser a partir de agora A recordação dos camaradas Esta raiz de cálamo Passem-na de mão em mão Uns para os outros Não a deixem abandonada E ramos do plátano E algumas laranjas selvagens e nozes E talos de groselheira E flores de ameixeira E o cedro perfumado Eu e essas coisas todas Rodeados de uma densa nuvem de espíritos Caminhando, as indico ou toco enquanto passo Ou me desfaço delas com liberdade Mostrando a cada um o que há de ter Dando algo a cada um Mas o que trouxe da água da lagoa Isso eu guardo E depois ofereço apenas àqueles que amam Tanto quanto sou capaz de amar Walt Whitman Vale muito a pena ler Aproveite também sua visita E confira este outro poema Tenho certeza que você vai gostar Tchau 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 Tchau